Fala galera, fui mesmo contigo aqui, Fala Letra, dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de caça a Pokémon Essa série que vocês amam pra crambar, e hoje eu vou deixando aí o seu beijo e o like, gente Aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que vai estar aparecendo na tela nesse exato momento, gente E olha só, hoje viemos aqui para fazer uma coisa que digamos que talvez seja um pouquinho difícil Vai depender meio que dá sorte, gente Basicamente, hoje viemos aqui para tentar batalhar contra um Mega Raikwaza Tipo esse daqui, tipo o meu aqui, só que Mega e tipo bem milhões de vezes mais forte, gente Porque basicamente eu tô querendo fazer um Mega Raikwaza pra colocar no meu time, né gente Esse Raikwaza aqui, ele é muito bom, na verdade na minha opinião ele é muito bom, tá ligado? Ele aumenta ataque especial e diminui ataque, tudo bem, ataque é bom, não é ruim não E, pra gente conseguir a pedra da Mega Evolução, que no caso tem que dar pra ele Que é tipo essa daqui do Mewtwo, só que dele, né, no caso E, pra gente conseguir essa pedra, a gente tem que derrotar o Mega Raikwaza E vai ser um trabalho enorme Primeiramente, a gente vai ter que tentar encontrar o Mega Raikwaza E depois, a gente vai ter que tentar batalhar com ele e talvez, talvez, ganhar dele Porque, cês tão ligado que é muito difícil, né gente, ganhar de um Mega Raikwaza Inclusive no último episódio, a gente pegou esse Riolo aqui Não pegou, né gente, meio que a gente acabou conseguindo ele, tá ligado? Porque, hum, ele é filhotinho E a gente conseguiu do ovo ele Nossa, gente, foi muita sorte O ovo que o Loki me deu, inclusive o Loki não tá aqui hoje, mas tudo bem Olha só, é... E também, a gente conseguiu essa pedra da Mega Evolução do Lucário Então, quando a gente tiver o nosso Lucário Ele vai poder virar um lindo Mega Lucário Vai ser uma coisa linda demais, gente Mas, isso aí vai ficar pra outro dia, tá gente? Não vai ser pra hoje não Porque, hoje, o nosso objetivo é pegar a Raikwaza Não podemos concentrar disso E, mas antes disso, eu vou mostrar aqui os desenhos de hoje, gente Olha só Primeiramente, é... Vou mostrar o desenho que eu não mostrei semana passada Desculpa, Milk e o Gamer Vocês falaram no comentário que eu acabei não mostrando E, realmente, eu acabei não mostrando mesmo Então, um, dois, três e... Já! Então, gente, olha só É um desenho lindo demais Que, no caso, é o desenho onde está eu, o Mega Mewtwo X e o Loki Muito legal, muito legal, muito legal E, tem também o novo desenho, né Que, no caso, é do Car Luciano Calma, deixa eu botar aqui, ó Car... Calma, calma Botando aquele título lá que eu sempre boto, né, gente? Car Luciano Ah... Então, o desenho dele foi basicamente assim, gente Calma, calma Concluído O desenho dele foi basicamente, é... Eu... É... Em cima do meu Raikosa, tá ligado? Ficou um desenho lindo demais Eu em cima das nuvens Brindão Ficou muito legal, gente Eu adorei Sinceramente, eu gostei pra caramba desse desenho Ficou muito bom, muito bom, muito bom Gostei demais E, dessa vez, eu não esqueci, tá, gente? Tá Vamos lá, então Ah... Ah, então, a gente tem que ir lá procurar o nosso Raikosa, né? Isso daí vai ser um trabalho meio grande Vai ser um trabalho meio grande Óbvio, né? Porque não é toda hora que a gente vai encontrar Pokémon Mega Apesar que nesse Pixelmon aqui É bem mais fácil encontrar esse tipo de Pokémon Do que encontrar, né, Pokémon... Tipo, sei lá, não sei É bem mais fácil encontrar Pokémon Mega Do que nessas antigas versões, né? Pera, vamos lá, então Vamos lá, então Calma Tô dando uma bugadinha aqui Eu não sei porquê, mas tudo bem Ó, basicamente, o Raikosa Ele nasce em Biomas Planos Então, a gente tem que primeiramente encontrar Ah, beleza Está no Bioma Plan já Então, na hora que ele spawnar Provavelmente vai, sei lá Ou no chat Ou vai acontecer alguma coisa Tipo, ó Ele apareceu Ele está aqui Lendário O que é isso daqui? Caramba Tem um lendário Não, não, quer dizer Tem um... Como é lá mesmo? É... Um Mega... Um Mega... Ai Mega Cadabra, eu acho Abra Cadabra, se eu não me engano Ó, vamos derrotar ele Porque vai que um dia eu consigo vender Algumas pedras disso aqui pra alguém Eu não sei Já sou uma coisa boa Vai Pra infinita lendário Vamos deixar o nosso Pokémon lendário Pra ele virar um lindo e Mega Poderoso Calma, o que será que vem isso de Pokémon Psíquico que eu esqueci agora? Hum, eu esqueci Eu não vou me recordar agora, não Tá Vou mudar Auresphere nele pra ver se funciona Tá, Auresphere funciona até que bem Se eu não me engano Deve ser Psíquico Não, deve ser Fantasma, quer dizer Eu falei errado Calma, calma Opa, beleza Ele dropou a pedrinha dele E também ele dropou uma coisa boa, gente Que ele dropou Essa... Eu não consigo pegar Ah, tá, peguei, pronto É... O que que essa argila leve faz? Espera Calma aí, deixa eu ver Não, não faz nada Acho que tava botando um Pokémon Só que... Eu não sei Eu vou botar no meu Riolo Não, vou botar nesse aqui Vai que dá algum efeito ruim, né Tá Essa gema Psíquica aqui Serve basicamente pra aumentar Os poderes psíquicos do meu Pokémon Só que tem um problema, gente Porque o nosso Mewtwo Ele já tá com uma pedra de evolução Então, não vai dar pra colocar Ah, achei que já dava Ufa Nossa Se não eu ia pensar Me contradizia o todo Contradizia o todo Ah E bem Não dá pra colocar nele, né Infelizmente Mas vamos deixar aqui Vai que a gente consegue Outro Pokémon Psíquico E a gente coloca Nosso outro Pikamão Pokémon Psíquico O duro agora Vai ser esperar A gente conseguir outro Pokémon É... No caso Conseguir É... Achar o Raikwaza, né Então é o seguinte Olha só Vou lá colar meu Pokémon Lá no centro do Pokémon E na hora que a gente curar Encontrar o Raikwaza Mega aqui Vai demorar um pouquinho provavelmente Mas tudo bem Eu volto aqui pra vocês Beleza? Então gente, olha só Parece que eu acabei encontrando Ele está aqui É... Ele tá meio voandinho ali Mas eu acho que dá pra dar a nós Atacar a nossa Pokébola nele, né Vamos então Começar com o nosso Próprio Raikwaza Vamos tentar atacar o Raikwaza nele Ixi, eu errei Já errei Já, pera Vai Ué Calma, como é que acerta ele? Calma Calma Será que ele tá... O spawn dele tá aqui embaixo? Não, 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 não Vai Nossa Eu não consigo acertar ele, gente Calma aí Calma, tem uma Pokébola aqui O que é isso? O que é? Calma Não é possível Vem uma Mewtwo X aqui Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo mais nada Tá, vamos aqui pra cima E tenta atacar Aqui de cima aqui, ó Pera, vai lá, vai Hum Tá difícil, hein Calma Vai Ué Não tá acertando ele, gente Calma aí Ah, foi, foi, foi Beleza, beleza Mewtwozão Cadê a pedra psíquica dele? Ai, meu Deus do céu Lascou agora Agora ferrou A gente não tem nem um Mewtwo Mega pra ajudar Hum Tá, Articuno Eu mudei os ataques do Articuno Então, se pá, ele ganha Vai Ah, moleque Conseguimos Por causa do nosso Arquaza A gente conseguiu ganhar É, quer dizer, do nosso Arquaza não Do nosso Articuno A gente conseguiu ganhar dele, gente E agora A gente tem uma Arquazinite E, e Eu não tô dizendo, gente Parece que quando eu coloquei a nossa pedra de Ah, de negócio aqui Parece que ela duplicou Calma Eu acho que tá bugado, gente Porque eu jurava que eu vi duas pedras Mewtwo X aqui Hum Provavelmente devia ser um bug Algo do tipo Vamos jogar essa argila leve Não Calma, eu vou jogar ela fora Mas vai que ela serve pra alguma coisa muito boa, né Calma, a gente precisa voltar lá pro centro Pra A gente tentar É Curar o nosso Pokémon Tentar não, né Porque ela vai conseguir, né Porque, pelo amor de Deus, né Tá todos os Pokémon feridos E no caso Você, Raikwaza Vai virar Um lindo e poderoso Raikwaza É O Mega Raikwaza, né Eu ia falar Raikwaza X Mas não tem Raikwaza aí, pessoal Se não me engano Eu acho que não Pelo menos Eu acho Tá Ó Curamos aqui nossos Pokémon Eles estão todos curados Agora eles estão Super poderosos Super Do mal E vocês já podem mandar desenhos Aí nos comentários Não, nos comentários não Quer dizer No Instagram E no Twitter, né Que foi mostrado No começo do vídeo E também vai estar Na descrição do vídeo Caso você É Não acabou não vendo Vai estar na descrição do vídeo E você pode mandar um desenho Pra aparecer no cantinho Dos inscritos Aqui, gente Olha só Tem muito espaço aqui E também tem espaço Aqui embaixo Pra colocar vocês Sempre tem espaço Para botar vocês Nos inscritos lindão Tá Hum E vamos colocar então A pedra da Mega Evolução Opa, nossa Eu coloquei a Pokémon errada, né Aqui, ó No nosso lindo Raikwaza Vamos guardar aqui As coisas Guardar essa argila Guardar essa esmeralda Essa enderpeel Ah Ué Ué Ah, eu não tô entendendo Tá dando uns bugs Muito doidos aqui, gente Às vezes Tá, vamos botar Esse daqui aqui dentro Vamos botar Essa esfera da vida Que eu não sei pra que serve Essa gema psíquica Que eu também não sei Pra que que serve Gema dragão Desde quando tem uma gema dragão Ah, eu acho que dropou Do negócio, né É verdade, verdade Tá, vamos Colocar isso aqui Isso aqui Ah Essa terra Colocar as coisas Que eu não vou utilizar Por enquanto, tá, gente Tá, vou levar esse balde Vai que eu preciso, né, gente Não sei Tá Hum Eu vou botar aqui Eu não sei se bugou A pedra e dropou duas Eu não tenho certeza, gente Mas tudo bem Olha só Vamos lá Jogar com o nosso lindo Raikwaza Porque agora Eu estou emocionado Pra tentar usar O meu Raikwaza Supremo O nosso Mega Raikwaza Poderoso Um Pokémon Ultra forte Ele só perde O meu Pokémon de gelo Mas Pokémon de gelo Eu espero que eu não vou batalhar mais Porque Eu já ganhei também Do ginásio de gelo Então não tem como Eu batalhar de novo Contra o ginásio de gelo E calma Por que que não tá Calma, tá errado isso aqui Não tá mostrando, gente Calma aí Calma, senhora Pronto, agora vai Agora, pera aí Se não for Ué Eu não tô entendendo, gente Calma aí Por que que Tá falando que a gente Eu não sei, gente Calma, eu vou fazer o seguinte Olha só Eu vou sair do servidor E entrar de novo Porque Eu não sei Aparentemente Pugou um pouco Tipo, só um pouquinho mesmo Então eu vou fazer o seguinte Olha só Na hora que eu sair do servidor E entrar de novo Eu espero que isso aqui Seja aqui, beleza? Aparentemente Quando eu entrei A pedra voltou Aqui no lugar Que bom Se não vai ficar muito malado Na vida Fica muito malado Tá Agora nós temos a pedra Da Raikazinite Então vamos lá Tentar derrotar O Pokémon Que no caso Eu não sei qual vai ser O Pokémon Porque eu tenho certeza Tá ligado Porque Alguns Pokémons Provavelmente spawnaram Tá ligado Isso daí é muito difícil Então vamos pra lá Vamos pra lá Outro princípio Que tu falou muito Tá ligado Tá ligado Tá ligado Meu Deus do céu Vamos por aqui então E procurar um Pokémon Adequado Pra gente derrotar Vamos ver Um Pokémon bolado Pra gente derrotar Poderia ser Algum Pokémon Mega Ia ser legal Derrotar um Pokémon Mega O duro encontrar agora Né gente Porque não é uma Coisa tão fácil Demora um pouco Pra nascer Pokémon Mega Ah Hum Que não tem Pokémon Mega Pokémon Mega Cadê você Pokémon Mega Hum Não Eu não tô encontrando Calma Na verdade eu não tô encontrando Pokémon direito Calma aí Isso aqui é um gelásio de água Mas provavelmente o dono Nem tá aí Deve tá Sei lá Viajando Algo do tipo Hum Esses Pokémons aqui São muito fracos Ah Aquele Pokémon tá muito longe Deixa eu ver Qual que é o Pokémon É esse daqui Tem alguns Pokémon Ah calma Ah não é Pokémon não É São plantas Ah droga Calma Esse daqui é o bioma Que eu tô pensando Ah o Flower Forest Nossa Esse bioma aqui é muito lindo Gente É o bioma de flores Tipo É o bioma com florestas Cheio de flores É muito lindo Esse bioma aqui Eu acho muito bonito Eu acho um dos mais bonitos Minecraft Ah vamos jogar É um Pokémon meio fraco mesmo Já que a gente tá encontrando um Pokémon forte Vamos tacar No Voltorb Vai Mega Evolution Vai vou tacar um bom ataque fraco Pra não matar ele de vez Não Na verdade acho que eu vou matar Porque é um Pokémon muito forte Tá Vai Raikwaza Mega Evolução Caramba Vamos lá Gente É muito linda A Mega Evolução Na real gente Não tem nem o que falar Não é muito linda A Mega Evolução Gente Eu acho É A Mega Evolução do Raikwaza Uma das mais bonitas Que tem gente Na real Eu acho muito linda Não tem Não tem o que falar Não tem o que falar É muito É tipo Ela não é bonitinha Ai que bonitinha Essa Mega Evolução Mas Ela não é Muito sinistrona Também Ela é zica É bonita demais Tá Vamos aqui Então Já que isso aqui é o treinador Provavelmente que ele tem mais de um Pokémon Então Ele Vai nascer O lindo Pokémon Mega Evolução Lindo demais Esse Pokémon Meu Deus Não Não Na real Gente Saca só isso Que lindo Olha o Dora Voltinha em mim Ai meu Deus do céu Esse aqui É o poderoso Evolução Gente Eu não tenho nem o que falar Não tenho nem o que falar dele Olha isso Não Na real Visudei Olha o visual dele Tá Demais Tá lindo Demais Tá Vamos dar pra cá Ah Arpsplash Mas por que não tá acertando ele Assente o Power Ah Hayquaza Por que você não tá acertando ele Será que é o tipo dele Eu não sei se o meu Pokémon Mega Hayquaza Quando ele evolui É Mega Evolui Ele vira É Dragão Ou Dark Alguma coisa do tipo Porque eu tô ligado que Dark Não é bom contra o tipo Fada Mas Não era pra ser tanto assim também Tipo não acertar nenhum ataque Eu estranho Eu estranho Eu estranho Calma Vamos então tentar Usar O nosso Aí ó Agora deu pra usar Tá Vamos então voltar pro nosso É Lindo Hayquaza Tá bom Vai Hayquaza Ah Ele volta como Mega Eu não sabia disso não Twister Ah moleque Dragon Pulse Ah moleque Bem que ele podia aparecer comigo aqui ó Já com o Mega Hayquaza Né Mega Hayquaza Ai meu Deus do céu Eu quero Que ele seja Um dos Pokémons mais fortes do meu time Porque Nossa Na real gente O nosso time Tá muito forte A gente tem Mega Hayquaza A gente tem Mega Mewtwo A gente vai ter um Mega Lucario A gente tem um Greninja Eu não sei se tem Greninja É Greninja Ash Mas Vamos ver mais pra frente gente É Também a gente tem o Articune Nosso time Mas o Articune Ele é meio que provisório Tá ligado gente Não é muito certo E você que manja de Pokémon Gente Eu queria pedir um favor também pra vocês Olha só Eu queria perguntar pra vocês Qual Pokémon Vocês acham que eu deveria pegar Porque Eu tenho esses Pokémons aqui Só que eu queria mais Pokémon Né Porque o nosso time É seis E No caso O meu time atual É Greninja Raikwaza Mewtwo E Lucario É Então eu queria perguntar pra vocês O que eu deveria colocar no meu time Pra deixar ele melhor Tá ligado Pra deixar o time Balanceado Um time Bolex demais Um time poderoso Mas pessoal Olha só Isso vai ficar no próximo episódio Mas caso você tenha gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau E tchau E tchau E tchau